A liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Estive aqui, nesse local, com o prefeito de Chapecó, o nosso João Rodrigues, em 2016. Aqui estava cheio, lotado. Discutimos a questão do mal fadado Estatuto do Desarmamento. E era também pré-candidato. Estive, no total, quatro vezes em Santa Catarina. Um estado pelo qual eu me apaixonei desde a primeira vez que estive aqui. Todos nós já decidimos alguma coisa, ou muita coisa, ao longo de nossa vida. Um casamento, um filho, um pedido de demissão. Seja lá o que for. Quantas vezes tivemos que decidir. E nós sabemos que pior que uma indecisão, pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Ou vamos para lá, ou vamos para cá. Se ficar parado, o pior pode acontecer. E tem uma passagem bíblica, de Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós temos que unir forças para vencer esse inimigo. Não podemos ficar em casa, há de eterno, esperando que a solução caia do céu. Lamentamos as mortes. É como num campo de batalha. Mas se nada fizermos, seremos derrotados. Desde o início da pandemia, quando lá atrás, nós fomos buscar nossos irmãos em Wuhan, na China. E o trouxemos. Foram para Nápoles. Foram, sim, submetidos a uma quarentena, se fazia necessário, para aqueles que estavam numa área contaminada naquele momento. Depois, sem problemas, eles voltaram para os seus lares, para os seus afazeres. Mas a preocupação estava dentro do governo federal. Começamos, em março, a tomar as decisões para enfrentar o vírus, que qualquer um sabia, em especial os médicos. Se algo acontece num país e dois, três, quatro meses depois você fica sabendo, é sinal que aquilo, praticamente, hoje em dia, se espalhou pelo mundo todo. Tivemos um primeiro ministro da Saúde, a gente não esperava enfrentar esse problema. E o protocolo dele era, fique em casa. Quando sentir falta de ar, vá para o hospital. Onde eu questionei, doutor Queiroga, olha, vai para casa, falta de ar, vá para o hospital, para fazer o quê? Para ser entubado? Por que que não pode ter um tratamento imediato? Olha a questão do off-label, fora da bula. É um direito, é um dever do médico. Ele tem que buscar uma alternativa. Ou até mesmo, se um paciente está com uma certa doença, ele não tem aquele remédio específico, comprovado cientificamente, ele tem que buscar outra alternativa. como na Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido e não tinha sangue para transfusão. Começou-se ali injetar água de coco na veia do ferido e deu certo. é uma realidade ou não é? Começou-se uma grande preocupação. O que fazer, então, para combater o coronavírus? Chamei o ministro da época. No protocolo, eu dizia que tinha que ministrar, que poderia ministrar tal medicamento somente em estado grave. Eu falei, peraí, eu não sou médico, mas se em estado grave, segundo o teu protocolo, pode dar certo, porque não começa, desculpe a redundância, no início, houve um problema entre nós. Eu não sei como salvar vidas. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, mas eu não posso tolher a liberdade do médico ou até mesmo do enfermeiro. Ele tem que buscar uma alternativa para isso. Será que o sentir falta de ar era para comprar respiradores a qualquer preço naquela época? Daí, apareceu a questão do achatamento da curva. Devemos achatar a curva com medidas de isolamento para que para que os hospitais se preparem com leitos de UTI e com respiradores. Nós, governo federal, fizemos a nossa parte, mas era uma doença desconhecida por parte de governadores e prefeitos também. Mas fizemos a nossa parte. Apareceram as medidas restritivas que nunca foi favorável a elas, a não ser uma emergência, a não ser naquele momento para você melhor preparar as suas unidades de saúde. Lamentavelmente, isso continua valendo. Quem abre mão de um milímetro da sua liberdade em troca de segurança está condenado no futuro não ter segurança e não ter liberdade. Lamentamos todas as mortes. Eu fui acometido de Covid. Procurei não me apavorar. Tomei um medicamento, todo mundo sabe qual foi, no dia seguinte estava bom. Muitos fizeram isso. Agora, não podemos admitir, impor limite a médico. Se o médico não quer receitar aquele medicamento, que não receite. Se o outro cidadão qualquer acha que aquele medicamento não está errado, não está certo, que não tem comprovação científica, que não use. É liberdade dele. O off-label, fora da bula, é o médico ou o paciente. Hoje, tem aparecido medicamentos ainda não comprovados. que estão sendo testados. E o médico tem essa liberdade. Tem que ter. É um crime querer tolher a liberdade de um profissional de saúde. Desde o começo, nós falamos em Brasília, temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. e as medidas ora anunciadas, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que cada Estado, cada município possa tomar as medidas relativas, que assim bem entender, que essas medidas não podem ter um efeito colateral mais danoso que o próprio vírus. eu acho que eu sou o único líder mundial que apanha isoladamente. O mais fácil é ficar do lado da massa, da grande maioria. Se evita problemas, não é acusado de genocida, não sofre ataques por parte de gente que pensa diferente de mim. O nosso inimigo é o vírus, não é o presidente, a governadora ou o prefeito. E dá para sairmos dessa. Por que a minha vinda aqui a Chapecó? Conheço o João há algum tempo, parlamentar comigo, sofremos juntos injustiças dentro da Câmara e fora da Câmara também, forjou nossa amizade. E fiquei sabendo que ele queria a Brasília. Falei, não, eu tenho que dar exemplo, eu vou a Chapecó. A imprensa sabe disso, vocês estavam fadados a ficar lá fora. Falei para o João, João, aqui quem manda é você. Por mim, a imprensa entra. Ele falou, se por você entra, para mim também entra. E está aqui a nossa imprensa. A nossa briga não é com a imprensa brasileira. O que nós queremos é cada vez mais essa imprensa divulgue a verdade dos fatos. Não é tolhendo, censurando, seja lá o que for, que nós vamos achar uma solução para esse grave problema que nós temos. Eu prometo não falar em proxalutamida, porque se eu falar, já vai ser criminalizado a partir de agora. Eu acredito na ciência, mas ciência por vezes demora. Vocês lembram lá quem lê a Bíblia, já assistiu o filme daquela época, época de Cristo, quando ele nasceu, o grande mal daquele momento era a lepra. O leproso era isolado, distância dele. Hoje em dia temos lepra também, continua, mas o mundo não acabou naquele momento. depois, para comer etapas, tivemos a questão da AIDS, no início dos anos 80. Isso mesmo, doutor Queiroga? Eu lembro que eu estava abaixado do hospital com os quatro membros, né, fraturados, e convivi com alguns que chegavam para baixar no hospital central do exército. Naquela época, o que foi usado para combater o HIV? O AZT, ou não foi? Coquetel, o AZT. Era comprovado cientificamente? Não. Se não tivesse usado, não chegaríamos no futuro ao Coquetel, que dá quase uma condição de vida normal àquele que contraiu o vírus. Agora, por que ele não se combateu também? Porque era o HIV mais voltado para uma classe específica, que tinham comportamentos sexuais, diferenciados, e também se contraía via injeção, via compartilhamento de agulhas. E ninguém foi contra. Isso foi ou não algo afilebo, algo fora da bula? E chegou-se a bom termo no futuro. Até hoje, ainda não temos uma vacina para isso. A mesma coisa agora, a questão do Covid-19, por que essa campanha mundial contra métodos, contra médicos e contra quem fala no tratamento imediato, por que isso? O que está acontecendo com o mundo? Olha o Brasil! Eu visito comunidades. Antigamente, o nome era outro, na favela. Sempre andei no meio do povo, nas duas últimas que fui em Brasília, favela, comunidade Chaparral, minha senhora, dá para abrir a sua geladeira? Não tem mais nada lá dentro. Uma outra, manicure, ganho, zero, ganhava 3 mil por mês, passou para zero. A mesma coisa na comunidade Tapuã, sábado passado. estão empobrecendo o povo brasileiro. Qual é o nosso futuro? Sem emprego, sem economia. Por que determinados países da África ninguém fala em vacinar? Porque não tem dinheiro. Não tem vacina hoje em dia para todo mundo. Na África, não existe nada. Existe Ivermectina para combater a cegueira dos rios, combater outras coisas, junto com a hidroxicloroquina para combater a malária e procure saber o que acontece com aquele povo tocante à Covid. Não vou entrar em detalhes aqui. Daqui a pouco vão me chamar de negacionista ou terraplanista. Não tem mais do que me acusar depois daquelas quantidade de acusações que sofri durante a pré-campanha e a campanha de 2018. Mas nós temos que buscar alternativas. O próprio ministro disse liberdade para o médico. Vamos buscar alternativas. Não vamos aceitar a política do fique em casa, feche tudo, lockdown. O vírus não vai embora. Esse vírus, como outros, vieram para ficar. E vão ficar a vida toda. É praticamente impossível erradicá-lo. E até lá, vamos fazer o quê? Ver o nosso país empobrecer? Ou ver pessoas, como existe milhões por aí, completamente esquecidas, abandonadas, sem nada para comer. Nós temos por volta, tínhamos, 38 milhões de informais que viviam fazendo o quê? De bico. Vendendo algo em praça pública, num cruzamento, na praia, no estádio, nas arquibancadas. Estão fazendo o quê? Hoje em dia? Nada. Vivendo de favores do Estado. Eu não fico feliz em conceder auxílios. Gostaria que não fosse necessário isso. Mas é, para evitar o mal maior, eu tenho dito publicamente. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. Converso com as nossas Forças Armadas. Ciclo de isso pelo Brasil. O que nós vamos fazer? Temos efetivo para conter a quantidade de problemas que podemos ter pela frente e outra é uma explosão por maldade ou por necessidade. O que nós devemos fazer para evitar isso daí? Como nos preparar? Não é hora de ver biografia. Estou me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto ou atender como alguns querem que da minha parte que eu possa fazer o lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. como alguns ousam dizer por aí que as Forças Armadas deveriam ajudar alguns governadores nas suas medidas restritivas. O nosso Exército brasileiro não vai à rua para manter o povo dentro de casa. A liberdade não tem preço. Devemos fazer tudo possível para buscar soluções. Temos agora um ministro médico, tínhamos outro militar que fez também reconhecido pelo próprio doutor Queiroga um excelente trabalho no Ministério da Saúde foco de corrupção desenfreada. O alcance do Brasil que mais matava no Brasil era a corrupção. Estamos há dois anos e três meses sem corrupção. É obrigação nossa. é obrigação da nossa parte. Mas não era assim. Conseguimos formar um Ministério Técnico. Comparo os nossos ministros com os anteriores. Com todos os problemas que o Brasil vem atravessando, nós conseguimos fazer muita coisa, com menos dinheiro, com orçamento achatado, com um teto para gastos. Se aparecer um problema de corrupção, a gente vai tomar providência. E pode acontecer. Cada ministério é uma enormidade de afazeres que tem para frente. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem mais de 20 mil obras pelo Brasil. O Ministério do Tarcísio, representado aqui pelo Marcelo, aqui do meu lado, é um ministério também sempre comissado. Vocês sabem por quem? para melhor atender às necessidades do povo brasileiro ou às necessidades de alguns grupos? De alguns grupos. Isso pesa para mim. Não me faltam problemas. Eu não tirei dinheiro da imprensa por maldade. Eram quase 3 bilhões por ano de estatais e de orçamento nosso. E o dinheiro eu achava que tem que ser usado para outra coisa. Se as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais hoje dão lucro de dezenas de bilhões de reais. Onde ia essa diferença no passado? Para onde ia? Não é fácil mudar isso aí? O que ataca uma gente? Eu sou o Nero que tocou fogo na Amazônia no Pantanal Sul Sumatograsense é acusação o tempo todo. Não tem problema. Sabia que não ia ser fácil. Pegamos o extra da pandemia que é lamentável porque vem mortes atrás disso. Mas continuamos fazendo o que é possível. Não temos medo de decidir. Até mesmo quando tiver que trocar algum ministro. eu sempre falo para os ministros em especial no tocante à pandemia não basta você fazer um excelente trabalho no seu ministério você tem que ter uma visão política maior saber do que está em jogo o que alguns fazem no tocante à pandemia para buscar desgastar o governo. Falei no passado que a vida de presidente não é boa. Não é boa para o presidente que quer fazer a coisa certa. quando quer fazer a coisa errada parece que é mais fácil no Brasil. Mas estamos mudando isso daí. Eu quero parabenizar a Santa Catarina a nossa prezada governadora que está aqui eu acho que nem ela achava que ia ser governadora um dia ninguém quer maldade para quem para quem é o titular mas também pegou um problema sério pela frente. Tenho conversado com ela não é simpatizante a medida restritiva só tomará algumas localizadas se for necessário. E a minha vinda aqui porque eu não quero falar muito não teria muito o que falar eu quero que Chapecó seja uma cidade para ser olhada pelos demais 5.700 prefeitos do Brasil se bem que tem prefeito que está na linha do João Rodrigues mas quando se fala em vidas para nós qualquer esforço é válido temos que estudar Chapecó temos que ver as medidas tomadas pelo prefeito as atuais medidas tomadas pela governadora nessa época toda muita coisa de concreta fizemos e tenho orgulho a dizer uma das medidas mais importantes que tomamos que evitou que um pouco mais de 10 milhões de pessoas perdessem o emprego a ideia não veio de mim veio de um senador de Santa Catarina o nosso Pronamp senador Jorginho Mello que sempre teve boas ideias para nos trazer assim como agradeço a bancada aqui os deputados federais de Santa Catarina há pouco que tivemos discutindo recursos e foram alocados recursos no orçamento para as BR de vocês aqui que tem problemas de décadas como fui lembrado aqui pelo nosso ministro das relações exteriores o França que ontem na conversa com o Putin onde tratamos de vários assuntos um dos tratados foi que eu pedi para ele o credenciamento de frigoríficos para que nós possamos exportar para a Rússia como no passado nós importamos deles fertilizantes não é uma condição para importar mais fertilizantes nós produzimos mais exportamos mais também vamos importar mais fertilizantes e assim nós vamos fazendo a nossa política eu peço a Deus que ilumine cada um dos que estão aqui quem está nos assistindo para que juntos possamos buscar as melhores alternativas para melhor atender nosso povo para minorar a dor daqueles que perderam o ente querido o problema e saiu soluções algumas aparecem como a de Chapecó outras virão como disse desde o começo temos que ter coragem para decidir se ficar parado esperando solução o problema além desse do vírus teremos outro do desemprego que leva a depressão leva a falta de esperança leva a que outras doenças sejam agravadas parece que no Brasil só tem Covid acabaram as outras mortes os outros sofrimentos não nós acreditamos no povo brasileiro 90% da população um pouco mais acredita em Deus e acreditando em Deus eu espero que daqui a pouco como está previsto o Supremo Tribunal Federal julgar eliminado ministro Cássio Nunes ou que eliminar seja mantida ou que alguém peça a vista para que nós possamos discutir um pouco mais abertura ou não de tempos religiosos qual o último local que alguém procura antes de praticar um suicídio que aumentou em muito no Brasil só as igrejas quem não é cristão que não vá mas não queira tirar o direito a liberdade quem quer procurar um pastor ou um padre estou muito feliz de estar aqui agradeço a Deus pela minha segunda vida e pela missão de conduzir os destinos do nosso querido Brasil imagine os senhores se aqui nesse local tivesse o Haddad do PT como estaria o Brasil olhe outros países onde a esquerda fala mais alto país aqui da América do Sul como um vizinho aqui mais ao sul dos senhores como está a população lá cidade onde mais fechou no Brasil onde mais morre gente por um milhão de habitantes somos seres com capacidade de pensar coragem para decidir e dizer lá na frente eu fiz o melhor de mim não pensei em consequências para si próprio ou na minha biografia poucos de nós governadora prefeito ministros outros prefeitos presentes temos o privilégio de poder decidir não vamos decidir com aquilo que por muitas vezes outros pensam vamos decidir com o que nós pensamos levando-se em conta pessoas sérias que estão do nosso lado porque assim nós podemos passar nessa onda creio em Deus que brevemente estaremos livres disso tudo obrigado Chapecó Santa Catarina e o meu Brasil Obrigada.